E cá está a substituição de guarda-redes na Nija. E a saída de Ozou. Sai magoado o guarda-redes do Omónia. A torção do seu joão de esquerda. Ok. Mas um cruzamento do Omónia tem feito é chegar com a bola quase à linha de fundo para depois haver cruzamento. E neste caso, havendo um cruzamento do Omónia, seja outro. E portanto acabam por também ser cometidos mais erros. Não é por acaso também que... Passo de rotura agora, Lodi. Cruzamento atrasado e quase que o Brasil faz golo. Há que já tínhamos visto nesta segunda parte, em que Lodi aparece do lado esquerdo, faz o passo para Coutinho. Só que na altura Coutinho falhou o remate. Desta feita consegue fazer o remate, mas estava um... A obra para o guarda-redes, Ocói. Coutinho. Agora era para Paquetá, mas agarra o guarda-redes. Não estava-se previsível com tanta densidade dos jogadores da Nigéria. Canto para Coutinho. Levanta Coutinho, uma palmada de Ocói. Atenção que a bola ainda vai sobre o Brasil nestes minutos finais. Carrega forte agora a equipa de Tite. Embora vá faltando lucidez, claramente, à equipa brasileira. Já mais com o coração do que com a cabeça nestes instantes finais.